Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, né, só lembrando que hoje, como é terça, alguns itens acabaram voltando, né? No caso, como já tinha sido anunciado pela Epic, a Railgun e também o Scanner de Reconhecimento, né, voltaram agora no final da temporada e acho que vão ficar até o final dessa temporada mesmo. Disponíveis aí, claro, somente em modos casuais, partidas competitivas, modo arena, torneio e tudo, as armas não estão disponíveis, né? Mas enfim, são armas, acho que muita gente gosta, então aproveita para usar elas até o final aí da temporada. E olhem só, manos, outra parada interessante é que hoje foi atualizado o lobby novamente e estamos, né, no momento, no estágio 2 aí da reconstrução do robô. A gente pode ver agora, né, que aparecem as pernas dele já se encaixando, né, a perna esquerda já está ali, a perna direita está sendo colocada nele. E, manos, isso aqui, né, dá muita nostalgia porque o robô gigante, né, teve participação no evento lá da nona temporada que foi insano demais e vão ver, né, se o evento vai ser insano com ele de novo, eu acredito que sim, né, porque vão combinar, robô gigante, né, chama aí um evento da hora. E um detalhe muito interessante, manos, a gente pode ver que ele não tem o braço esquerdo, só o braço direito ali, porque todo mundo sabe, né, acredito eu, que já está no mapa desde a temporada passada, se eu não me engano, o braço esquerdo do robô ali no fundo do oceano, né, perto da costa da ilha. Então, tipo assim, o que muita gente está me mandando, já está comentando, uma teoria que faz muito sentido, é que uma cena do evento final vai ser o robô, né, voltando a vida, indo até o mapa e colocando o seu próprio braço esquerdo, né, encaixando o braço que está no mapa nele mesmo, né, antes do evento começar, vamos dizer assim. Porque eu acho difícil, né, tipo, a Epic Games colocar um terceiro estágio já direto ali, o braço esquerdo do robô nele, tá ligado? Tipo, não sei se a Epic Games vai deixar para uma cena do evento, acredito que sim, isso vai ser muito legal, né, tipo, o robô voltando a vida, aí ele chegando no mapa, né, pousando na ilha, pegando o seu braço, né, colocando, como se fosse, tipo, um acontecimento, né, um pouquinho antes do evento final de fato. Então, fique esperto, essa pode ser uma possível, né, cena do evento final, né, o robô colocando o seu braço que está ali no mapa, né, é um detalhe realmente bem legal e, manos, vamos ver, né, quando que o robô vai acordar, dá para ver que ele ainda está adormecido, né, não voltou à vida, né, teoricamente falando, mas muito em breve, né, ele vai voltar e com certeza vai ter uma participação bem legal no evento final aí. E, galera, foi anunciado hoje pela Epic Games, agora há pouco, o segundo teaser do evento final, tá? A Epic colocou o seguinte na descrição, a seus postos e, como dá para ver, é um pequeno vídeo, né, bem curtinho aí que eu estou colocando no replay para você dar uma olhada, né, com quatro skins, beleza? A gente pode ver, manos, que parece muito das Power Rangers, porque são skins ali, né, que tem um traje muito parecido, né, e cada um tem uma cor, a gente pode ver um ali douradinho, né, amarelo, enfim, rosa, verde e também vermelho. E, manos, acredito, né, que cada skin a gente vai poder escolher a cor que a gente quer, então não sei se vai ser uma cor para cada personagem, mas de qualquer forma, então, né, aparentemente é um pacote que vai ser lançado na loja, né, perto do evento final, talvez no dia do evento, enfim, a gente não sabe a data, né, oficial do lançamento, né, desse pacote para a gente poder comprar, mas acredito que vai ser um pouco antes do evento, né, porque, tipo, a galera que comprar, né, vai poder utilizar no evento final, né, inclusive vai ser um negócio muito legal, né, para você comprar com o seu esquadrão ali, né, todo mundo combinando, né, com o pacote. De qualquer forma, né, então, fique ligado, né, esses itens, essas skins, né, foram anunciadas hoje pela Epic Games, tem relação aí, né, com o evento final, e o pessoal, né, já está apelidando aí de Power Rangers, porque não tem como, né, manos, trajes parecidos, só muda a cor, são os Power Rangers, né, vamos combinar, Power Rangers é da história aí do Fortnite. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar aqui com vocês é sobre a loja de itens, no caso, uma parada que a Epic Games pode estar indicando para a gente que pode estar chegando no futuro do jogo, porque, tipo assim, manos, a gente pode ver, né, que tem dois pacotes aí na loja com o mesmo tema, né, o tema de Vulcão, o pacote Mestres do Magma e também o pacote Lendas Vulcânicas, né, inclusive, se você está afim de comprar, né, aproveita, porque eu acho que pode ficar, né, somente aí até o final da temporada, e, manos, eu acho que isso não é coincidência. Tudo bem, né, os pacotes têm o mesmo tema, então faria sentido a Epic Games colocar, né, os dois juntos ao mesmo tempo na loja, só que, além só, a gente sabe que na semana passada foi liberado, né, um pacote gratuito, o pacote aí, né, da Assassínia Vulcânica, que, manos, também tem esse mesmo tema. Então, tipo assim, tem duas teorias em pauta, né, três, na verdade. Uma delas é que pode não significar absolutamente nada, tá ligado? Só tem pacote Vulcão na loja, porque a Epic Games quis colocar, mas, né, eu acho que não é esse caso. A segunda teoria é que a Epic Games colocou de volta o pacote Mestres do Magma e Lendas Vulcânicas por conta do lançamento do pacote gratuito, né, que foi semana passada, com esse tema aí de Vulcão também, né. Então, poderia ser, digamos que, uma comemoraçãozinha aí, né, pro lançamento do pacote gratuito, pode ser que sim. Mas eu acredito mais ainda na terceira teoria, que a Epic Games tá indicando pra gente, né, que alguma coisa vai tá aparecendo no mapa, né, no jogo, enfim, com esse tema aí de Vulcão. E a gente sabe, né, que eu já tô falando aqui do próprio Vulcão, porque, afinal, desde o início aí desse capítulo, uma teoria que vem sendo muito comentada é que no lugar do Clarendiário vai aparecer o Vulcão, né, talvez o mesmo Vulcão, muito parecido com aquele que tinha no mapa bem antigamente. E isso faz muito sentido, né, porque o Clarendiário meio que fica ali numa cratera muito parecida com o Vulcão. Então, mano, será mesmo que a Epic Games já tá indicando, por conta desses pacotes, tudo com o mesmo tema, que na próxima temporada o Vulcão pode voltar? Talvez, tipo, não volte de uma vez só, né, tipo, a gente começa a temporada já com o Vulcão no mapa, mas, sei lá, ele pode ir aparecendo aos poucos, tá ligado? Alguma coisa assim, não sei, mas é realmente muito estranho, né, que logo agora, no final da temporada, esses pacotes, né, com o tema de Vulcão estejam aparecendo. Por isso, eu acho que essa trilha faz muito sentido, mas, enfim, comenta se você acredita mesmo, né, que essa pode ser uma dica pro Vulcão voltar no mapa, ou você acha que não significa nada, né, enfim, apenas a Epic Games trolando a galera, pode comentar aí embaixo a sua opinião também. E já aproveitando aqui esse assunto, né, que eu falei dos pacotes que estão na loja, foi corrigido, então, né, o bug com relação ao Playstation, né, que eu tinha comentado ontem, que muita gente que comprou, né, coisas pro dinheiro real no jogo não tava recebendo, né, tipo, comprar V-Bucks, comprar pacote com dinheiro, mas já foi resolvido, a Epic Games escreveu, o problema foi resolvido, né, agora os jogadores devem conseguir realizar compras no jogo e na Playstation Store. E itens adquiridos que não tinham sido entregues podem ser encontrados no vestiário dos jogadores ao entrar no jogo, tá? Então tá aí, né, bug solucionado, se você comprou, não tinha recebido agora, pelo jeito, você já vai tá recebendo, então, o que você comprou na sua conta, e tá liberado agora, né, pra você já comprar aí, né, suavão, né, se você joga no Playstation, porque agora, né, o bug de fato foi solucionado. E, mano, olhem só, outra parada que eu quero falar, né, com relação, então, a essa semana, né, que voltaram, então, o Railgun e o Scanner de Reconhecimento, também foi lançado, então, né, desafios que você pode completar com relação a essas armas, que você consegue, né, mais um XP extra aí na sua conta. Olhem só, o primeiro desafio possui 3 estágios, para você causar dano a oponentes com arma de energia, o segundo é para você causar dano, né, com arma de energia a 50 metros ou mais de distância, para você causar, né, 500 de dano novamente a oponentes em até 30 segundos após escaneá-los, também possui, né, 3 estágios ali, o desafio número 4, para você marcar inimigos com o Scanner de Reconhecimento, e a última missão, né, para você obter um acerto na cabeça com a arma de energia, né, toda missão, como dá pra ver, né, concede 25 mil de experiência, então tá aí, né, se você está um pouquinho atrasado ou se você quer só upar ainda, né, mais níveis até o final da temporada, aproveite essas missões aí hoje liberadas. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui, já foi atualizado o lobby de novo, né, o robô já está quase aí sendo finalizado, vamos ver, né, se vai ser a cena do evento ele pegando o braço dele, e também, né, para você ficar ligado que o pacote aí, né, foi anunciado hoje pela Epic, né, com as skins, com temática aí, né, do set, do robô meca, vai estar chegando muito em breve na loja também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, e claro, né, também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades aqui no final da temporada, quem sabe, né, porque o games também já deu um teaser para a gente, né, com relação aos itens da loja, como eu falei, né, que o vulcão pode estar chegando em breve, não sei, né, apenas teoria, mas enfim, né, comenta aí o que você acha também do assunto. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!